Você tá devendo IPVA? É, saiba como conseguir o perdão dessa dívida concedido pelo governo. Não sou eu que vai explicar isso não, quem vai explicar isso pra gente é ela, Glória Maria, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, como sempre naquele estilo alto astral, pra começar bem a semana, inclusive te ensinando aí como conseguir esse perdão do governo. É isso mesmo? Bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Anistia para dívidas de IPVA e licenciamento de motos até 162 cilindradas termina em dezembro deste ano. De janeiro a agosto foram mais de 114 mil débitos de licenciamento que foram perdoados, totalizando mais de 33 mil motocicletas. De acordo com a diretora de veículos do Detran MS, Virginia Manetti, esta anistia corresponde a um total que ultrapassa os 131 milhões, referentes apenas a licenciamentos em atraso desde 2017. Para que os proprietários dos veículos tenham acesso à anistia, precisa ser atendido presencialmente em qualquer agência do Detran MS. No entanto, aqui na capital e em algumas cidades do interior, o atendimento precisa ser agendado por meio do portal de serviços, que é o www.meudetran.ms.gov.br. O perdão das dívidas de IPVA e licenciamento termina em dezembro, como eu disse, e segundo o Detran, já são mais de 33 mil motocicletas com anistias de impostos. Então, assim, é uma notícia boa para começar a semana, né, Israel? Respiro.